Dois corações e uma só alma. Você já se deu conta de que, habitualmente, nós nos referimos ao coração com muita frequência quando se trata de algum processo emocional envolvendo um ente querido, uma possibilidade de aproximação romântica, e mencionamos o coração como se fosse a excelência de um realce para caracterizar que aquele movimento é um movimento que precisa estar investido de coração. Sim, isso corriqueiramente é repetido. O que nós não nos damos conta é que, às vezes, esse coração a que nós nos referimos, ele recebe um convite passional. Nós empurramos alguém dizendo para que ela siga o coração e ela está simplesmente passionalmente envolvida com outra, que, às vezes, é uma peça rara, é um relacionamento impróprio. Ou um avô em relação a um neto, por exemplo, que está desconcertando o neto, coabitando com os pais, e a gente costuma dizer ou ouvir, ah, não, eu estou seguindo o meu coração. Sim, o coração é bom, mas em que dimensão esse coração está se expressando? O que eu quero dizer é que, às vezes, a emoção é pobre, ela é pequena, ela é caprichosa, ela é passional. Ah, no entanto, um coração que está além desse nível egoico, e aí, sim, talvez, pudéssemos alinhavar, chamar e reverberar, que sigamos o coração da alma. Em outras palavras, esse coração que tem o centramento na compaixão, que traz a emoção nobre, que faz com que o avô compareça, trazendo uma medida adequada de amorização em relação ao seu neto, de que permite que, no amor romântico, você, compadecidamente, saiba dizer sim ou não, dando prevalência para uma emoção superior. Então, quando tiver que seguir o coração, cuidado, qual é o coração que você está seguindo? É o coração do ego, ou é o coração da essência, da alma? Faz sentido isso para você?